Ela é senhora do seu nariz Ela só quer é curtir O baby ela dança lua O baby sem nada a provar O baby ela dança a chuva Sem medo de se molhar Ela sabe bem Sabe bem o que quer Não deve nada a ninguém Hoje ela faz o que ela quiser Ela só quer é dançar Ela só quer é esquecer Ela só quer é curtir E quando a noite acaba Ela só quer é divertir Ela só quer é dançar Ela só quer é esquecer Ela só quer é curtir E quando a noite acaba Ela só quer é divertir O baby ela abre o jogo, o baby ela vai ganhar O baby ela brinca com o fogo, sem medo de se queimar Ela sabe bem, sabe bem o que quer, não deve nada a ninguém Hoje ela faz o que ela quiser, ela só quer é dançar, ela só quer é esquecer Ela só quer é curtir, e quando a noite acaba, ela só quer é divertir Ela só quer é dançar, ela só quer é esquecer, ela só quer é curtir E quando a noite acaba, ela só quer é divertir Sem parar, sem parar Sem parar, sem parar Ela só quer curtir Ela só quer curtir Ela só quer curtir Ela só quer... Ela só quer dançar, ela só quer esquecer Ela só quer discutir, e quando a noite acaba Ela só quer dançar, ela só quer esquecer Ela só quer discutir, e quando a noite acaba Ela só quer discutir, ela só quer discutir Ai, ela só quer repetir Ai, ela só quer repetir Ai, ela só quer repetir